Bom dia pessoal, eu coloquei os ovos nessa chocadeira aqui porque eu matei meu gado e eu pensei em aproveitar um pouco né, da genética dele, mas não deu muito certo, eu coloquei mais de 30 ovos dele comprei mais uma dúzia de ovo caipira aqui, mais de 40 ovos então e no máximo vai chocar aqui uns 14 aí como eu falei para vocês, eu coloquei para chocar, e quando fosse para chocar, se uma galinha ficasse chocada aqui eu ia colocar debaixo dela a galinha ficou, ficou 5 dias de chocada, aí eu já estou colocando os ovos nele, mas resultado péssimo, eu não vou culpar a chocadeira em si porque eu nunca tive chocadeira nova, ela é emprestada, mas a última vez eu coloquei 60 ovos praticamente e chocou 18, agora eu coloquei mais de 40 e vai chocar 14, mas não vai chocar todos os 14 não, porque eu coloquei os ovos que estão encodindo na galinha lá, e ficou esses 5 aqui, eu não sei se esses 5 vão tirar né, tem um que está bicado aqui que está bicado, depois eu vou pôr nela, acho que daqui vai demorar umas 12 horas vai demorar horas para tirar, então por enquanto eu não vou pôr nela mas não gostei, essa chocadeira é emprestada, eu vou devolver, o cara queria até me vender mas eu não vou querer comprar não, porque péssimo resultado, péssimo não gostei dela, tem muitos pontos negativos que eu já falei nos outros vídeos lá, que eu tinha colocado para chocar a última vez, não gostei e essa daqui com certeza está com defeito, ela tem uma variação de temperatura, principalmente aquele lado esquerdo ali, agora é muito ovo, os ovos começam a gerar o embrião e depois morre, problema de umidade também, essa daqui com certeza está com defeito e eu não vou querer ficar com ela não, é melhor fazer uma jocadeira de osopor do que ter essa daqui tem mais outra, aqui eu coloquei os ovos na galinha, vou mostrar para vocês aqui eu lacrei, porque senão as galinhas ficam entrando para querer botar ovo aqui atrapalha aqui ó, tem um que acabou de nascer não, está nascendo esse ali deu uma ajudada nele, não está querendo nascer aí ó, aqui tem uns uns oito que já tirou um ovinho ali esse daqui está quase saindo aí salvo, vai salvar pelo menos um eu acho que os 14 ali não salva né vai salvar pelo menos uns 12 12 de 40 ovos você vê o prejuízo que foi chocadeira não está boa, não está certa aí vamos acompanhar a maioria que nasceu aqui é caipira os meus ovos mesmo aqui vão nascer uns talvez uns 5 ovos aqui vamos ver né depois eu vou falando para vocês aí o resultado desse pintinho quando terminar de tirar daqui a um dia mais ou menos então é isso aí caipirada valeu e até mais hein valeu e até mais hein